Música Minha terra tem sim Um lugar e um cantinho pra mim O Caiova tem sim Uma história ao senhor do bom fim O Caiova, cidade ternura Do norte de Minas Gerais Teus campos tão verdes, teu céu mais azul Brilha nele o cruzeiro do sul Sua história viveu em manchetes Dentro e fora do nosso país Um dia a lua chorou E o sol se apagou Quem viu? Minha terra tem sim Um lugar e um cantinho pra mim O Caiova tem sim Uma história ao senhor do bom fim O Caiova nasceu de uma imagem Que ao pisar neste chão descobriu Um abrigo e um lugar Onde ergueu-se o altar Onde o povo vai sempre rezar Vou pedir ao nosso senhor Um lugar pra mim Minha terra tem sim Um lugar e um cantinho pra mim O Caiova tem sim Um lugar e um cantinho pra mim Uma história ao senhor do bom fim O Caiova nasceu de uma imagem E ao dia a uwagę Que ao pisar neste chão descobriu Um abrigo e um lugar Um abrigo e um lugar Um abrigo e um lugar Onde ergueu-se o altar Onde o povo vai sempre rezar Vou pedir ao nosso Senhor um lugar pra mim.